Olá, bom dia! Puxada pela queda no preço dos combustíveis e dos alimentos, prévia de setembro indica deflação. Ministério da Saúde lança campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Turismo em alta, setor volta a crescer e fatura mais de 94 bilhões no primeiro semestre deste ano. Quarta-feira, 28 de setembro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Com o eslogan Amor para Superar, Amor para Recomeçar, o Ministério da Saúde lançou ontem a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Até setembro deste ano, cerca de 12 mil transplantes de órgãos e tecidos foram realizados no país. Em 2021, foram 23 mil e 500 procedimentos. Em número de cirurgias realizadas este ano, em primeiro lugar vem o transplante de córnea, com quase 7 mil, seguido pelo rim, fígado, coração e pulmão. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos de 2022 quer alertar a população sobre a importância da doação. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, por meio do Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. É importante essa data para nós, para que nós possamos sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos, que essa conversa aconteça no seio familiar e que nós possamos manifestar ainda em vida o desejo de ser doador. No total, 600 hospitais estão autorizados a fazer esse tipo de cirurgia e o investimento do governo federal já chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais este ano. No entanto, mais de 59 mil pessoas ainda estão na lista de espera para receber um órgão. Por isso, o Sistema Nacional de Transplantes tem formulado estratégias para aumentar a oferta de órgãos e tecidos e reduzir a fila. O Brasil tem as suas particularidades, os familiares precisam reiterar, concordar mesmo que haja a decisão dos próprios indivíduos, dos próprios CPFs, mas isso apenas reforça a grandeza das famílias brasileiras e o quanto o Programa Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos precisa ser enaltecido todos os dias. E ontem foi celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes. São mais de 600 hospitais autorizados para fazer esse tipo de procedimento, mas a fila de espera por um órgão também é alta. Jéssica carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Isso faz quatro anos. Ela tem fibrose cística e perdeu o irmão para a mesma doença enquanto ele esperava pelo transplante. Por 14 anos eu consegui manter a doença superestável, só fazendo inalação, tomando os cuidados que os médicos falavam. Porém, em 2018, a minha doença teve um avanço repentino. E aí eu acabei entrando para a lista de transplante com 18% de capacidade pulmonar. Hoje, a Jéssica faz campanha pela doação de órgãos. O que a inspirou foi ter conhecido uma mulher que se arrependeu por não doar os órgãos do filho. Enquanto eu consigo andar, eu, meu oxigênio, eu vou dar voz para a minha causa. Mathilde doou os órgãos do filho que morreu de forma violenta aos 28 anos. O gesto a ajudou a lidar com a perda. A gente resolveu, então, passar essa felicidade que ele tinha para as outras pessoas ficarem felizes também e ter um momento de vida boa. Nunca tínhamos pensado em fazer doação de órgãos, mas naquele momento triste foi a primeira coisa que nós pensamos, eu e meu marido. Famílias que conversam sobre doação de órgãos tornam mais leve a decisão quando ela precisa ser tomada. E transformam um momento difícil em uma possibilidade de vida. Quando entrou na fila para um transplante de rim em 2017, Giovanna criou um projeto que virou o Instituto Deixe Vivo, que fornece informações para acabar com os mitos em torno da doação. Hoje, para você ser um doador de órgãos no Brasil, você precisa avisar a sua família da sua decisão, porque é eles que dirão por você. Ela conseguiu um rim há três anos. Falar sobre doação de órgãos não é falar sobre morte só, é falar sobre vida também. Uma pessoa pode salvar até oito vidas. E eu sou a prova disso, eu estou aqui hoje porque uma família disse sim para a doação de órgãos. Isso salvou minha vida e eu sou eternamente grata. Vamos falar de educação? Os candidatos do ProUni que não foram pré-selecionados em nenhuma das chamadas do programa Universidade para Todos, tem até hoje para participar da lista de espera. Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. O prazo se encerra hoje. Para entrar nessa lista de espera, o estudante deve manifestar interesse lá no site acessounico.mec.gov.br. Os resultados da lista de espera serão divulgados no dia 3 de outubro. E a etapa de comprovação de informações para os selecionados nessa etapa será de 3 a 7 de outubro. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas parciais e integrais em instituições particulares. Desde a sua criação, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas. E nas duas edições deste ano, o ProUni já concedeu cerca de 460 mil bolsas parciais e integrais. Para participar, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo, isso para a bolsa integral. Já para a bolsa parcial, a exigência é de até 3 salários mínimos. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E durante a entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação, Vitor Godoy, falou sobre a alfabetização pós-pandemia e a capacitação de 750 mil professores para atuarem nesta etapa de ensino. Alfabetização à criança exige técnica. E o que nós fizemos no Ministério da Educação foi, em 2019, criar uma secretaria especializada em alfabetização. Lá nós colocamos técnicos que conhecem do assunto. Nós fomos atrás das melhores experiências internacionais, fizemos pesquisas com base em dados científicos e construímos uma nova política de alfabetização no país. Essa política tem um programa, que é o programa Tempo de Aprender. Esse programa já está em mais de 5 mil municípios brasileiros. A gente já formou, já capacitou mais de 750 mil professores da rede pública e privada. A arrecadação de receitas federais em agosto superou 172 bilhões de reais e nos oito primeiros meses deste ano, chega a quase um trilhão e meio de reais. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. A arrecadação federal de impostos registrou alta de 8,21% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, o governo federal recolheu cerca de 172 bilhões e 300 milhões de reais em impostos em agosto deste ano. Já nos oito primeiros meses de 2022, a arrecadação atingiu a marca de mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 10,17% em comparação com o mesmo período de 2021. É o melhor desempenho desde 2000, tanto para o mês de agosto quanto para o período acumulado. Nós tivemos arrecadações bastante elevadas associadas aos setores de mineração, ao setor de refino de combustível e à extração também de combustível. De acordo com a Receita, o aumento na arrecadação de impostos em agosto e de janeiro a agosto de 2022 é explicado pelo crescimento do recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Outros destaques foram o crescimento das arrecadações previdenciária e do Simples Nacional e o crescimento da arrecadação do imposto de renda sobre investimentos no mercado financeiro. O aumento do trabalho formal, o crescimento dos postos de trabalho na economia, tem impacto na arrecadação federal. Por meio do aumento da arrecadação das 600 previdenciárias e de outros tributos, como, por exemplo, o imposto de renda retina a fonte, rendimento do trabalho. E a prévia do comportamento dos preços, agora em setembro, indica deflação de menos 0,37%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação no Brasil. Não a previsão da inflação, mas a inflação real. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador. Passamos a compartilhar a partir de agora. O que nós temos, então, aqui? O resultado do IPCA 15, que é o IPCA de setembro até o dia 15, foi de 0,37%, ou seja, uma deflação de 0,37%. Quais as razões da queda? Três grupos principais. Comunicação, transportes e alimentação. Com destaque para comunicações, especialmente a queda no preço, que aconteceu na área de telefonia, fixa, celular, e também naqueles pacotes, tipo combo, que inclui TV, etc. Os preços foram, realmente, bastante reduzidos em função da concorrência. Na área de transportes, a queda foi na gasolina e no álcool, continuou. E agora, também, a crescida da queda no diesel e no gás de cozinha. Em termos de alimentação e bebida, o destaque foi a queda no preço do leite, que foi o vilão da inflação em julho. Agora, ele é o herói da deflação. Em termos de alta, nós temos, principalmente, vestuário, saúde e despesas pessoais, com destaque para vestuário e, em particular, moda feminina, que foram os responsáveis por essa alta de 1,66%. Na área de saúde, os planos de saúde que majoraram seus preços e, também, despesas pessoais. O resultado é que, no acumulado do ano, nós temos, então, um acréscimo, em termos de inflação, de 4,63%. Esse é, então, o IPCA acumulado até o momento, que está, inclusive, dentro da meta do Banco Central, que é 3,5%, com uma tolerância de 1,5%, chegaria a 5%. Lembrando, também, que nós estamos passando por um momento de deflação, que, provavelmente, vai atingir todo esse mês de setembro, uma vez que o IPCA 15 é uma prévia da inflação de setembro. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Dia Mundial do Turismo foi celebrado ontem. Só no primeiro semestre deste ano, o setor faturou 94 bilhões de reais, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2021. E, para reforçar a importância da data, o ministro Carlos Brito, do turismo, visitou a cidade de Manaus, no Amazonas, região que tem a natureza como grande atrativo. Manaus é uma cidade que prospera no coração da Amazônia. Por esse motivo, a capital do Amazonas é um dos principais destinos dos turistas que buscam conhecer as belezas naturais e a diversidade cultural presentes na maior floresta tropical do mundo. E fortalecer a atividade turística na região, com sustentabilidade, é uma das metas do Ministério do Turismo, em parceria com os governos estadual e municipal e a iniciativa privada. Com esse foco, o ministro Carlos Brito visitou a cidade de Manaus nesta terça-feira, Dia Mundial do Turismo. Ele foi recebido por representantes do setor que destacaram o potencial turístico do Estado. A natureza é o nosso grande atrativo. Deus nos abençoou com a floresta, com os rios, com a fauna, com a flora, e a gente não pode perder esse atrativo. Na capital, o ministro Carlos Brito também esteve no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, entregue em 2021, e que recebeu 40 milhões de reais do governo federal. Ainda participou de evento turístico online, transmitido diretamente de um barco no Rio Negro, e visitou uma aldeia indígena. A floresta e o Rio Amazonas também abrigam diferentes culturas indígenas, que enriquecem a atividade turística na região. Tudo isso indica que há potencial para a atração de mais visitantes na região norte do Brasil. Os principais destinos procurados hoje no mundo são os destinos de turismo e natureza. E quando se fala em turismo e natureza, o Brasil é número um. E o governo lançou na plataforma gov.br o perfil do turista. Uma página com serviços e informações para quem vai viajar e também para os empreendedores do setor. Ao acessar, é possível preencher o formulário para tirar passaporte, solicitar certificado veterinário para viajar para outro país com um animal de estimação, entre outros serviços. Você pode acessar o perfil do turista pelo site aí que aparece na sua tela. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.